Oiê! Sou aqui de novo pra gravar pra vocês. E você que quer ir paraquedas, já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, comenta pra gata exposir aqui no YouTube. Então, tem uma hoje que é um cliente que me deixou numa estrada e ele disse que era feitice dele de me deixar na estrada. Olha só que foda. Fiquei na chufa, babadeira. Então, quer saber desse babado? E agora sim, só deixa a vieta. Já estou de volta. Já se inscreva, comenta, compartilha e faz todo babado pra gata explodir. Gente, eu vou contar aquela parte que eu, Guilhermina, né, que eu agora lembrei o nome dela, que eu não vou esquecer mais o nome dela, Guilhermina. E as outras meninas também que a gente viajou pra Presente Prudente, que foi quando eu saí lá de sertãozinho, que a cafestina queria brigar comigo, com ela, que a gente foi pra delegacia. E teve aquele maior babado. Aí eu voltei pra Presente Prudente e lá não saí mais. Fiquei lá, fiquei lá. Eu fiquei viajando esse torno um ano, fora das cidades que eu moro de Alpesor. Fiquei um ano lá. Aí, eu lembro que tava chovendo muito nesse tempo que eu fui pra rua, né, e todas as meninas, por incrível que pareça, ficaram em casa. Não saíram. Aí eu saí, eu acabei saindo, né. Suzi. Eu acabei saindo, fui pra rua e tomei chuva. E você sabe que São Paulo lá sobe muito e quer até granizo, né. Aí pronto, minhas filhas. E eu tomei penado. Cadê os clientes? Os clientes todos sumiram. E eu, meu Deus, e agora? Aí pronto. Não tinha feito nenhum programa. É, assim, quando eu cheguei lá e passou duas horas também, nada, só chuva, 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 só... Lá, chuvia demais nesse tempo. Aí, por incrível que pareça, veio um cliente, veio uma conete. Aí perguntou se eu fazia feitiço. Eu fico, uau, já tava penando, já dá duas horas em pé. Um açougue, um frio danado, que lá sobe gênio, menino. O gente chega a bater. Eu vamos... Ele vai conhecer seu feitiche, olha só. De fazer o ato sexual na BR, esquisita que sapece. E ela não veio adulta, assim, menino, não tinha nem posto lá na avenida. E eu vamos, aí eu tinha que cobrar 150 reais, né. Aí, como eu já sou vivida desse esquema, eu digo, ó, tu me dá logo, né, entrei no carro. É adiantado, amor. Menino, pra quê? E toma maricona, andar, andar, andar. Depois do motel, já em presente prudente Que fica os motéis na BR Fica tudo na BR os motéis, sabe gente É muito esquisito lá E a maricona toma e dá lá pra dentro mesmo Já chegando quase na outra cidade já E isso vai dar merda A maricona vai me dar um doce Menina foi deite efeito A maricona mandou descer Que ia deixar o carro aqui Menina, a maricona pegou Voado minha filha, foi embora e me deixou lá Gente, eu sem celular Parece que foi pra acontecer mesmo Esse babado Uma suba da desgrama Cai em granizo E eu, meu Deus do céu, e agora Sem celular pra ligar pras meninas Pra mandar alguém me buscar lá Dorme Aí eu só vi a cidade presente por dentro Lá embaixo, meu Deus, eu vou seguir Essa linha reta E eu com medo, porque na BR Aqueles matos faziam barulho Aquelas caldas de cana Faziam barulho, eu assustada Meu Deus do céu Isso foi um doce que a maricona me deu Tu acredita? E eu passava Então o filho dele Era pra mim deixar lá E eu acho que ir pra casa Tocando o babado dele Até fazer o babado acontecer lá O que é que ele pode falar? E eu passava Daí pra mim sair dessa situação Eu fiz assim Eu segui a luz da cidade E fui caminhando, caminhando, caminhando Aí eu achei o motel, né? Alphimolsa, a cabeça é assaltada A menina me deixou aqui Na BR Tem como a senhora chamar o Uber pra mim E eu tô me esperar Demorou 25 minutos o Uber chegar Aí eu voltei E não fui pra casa lá das meninas Aí eu fiquei na rua mesmo Eu fiquei na rua mesmo E fiquei até conseguir Mais dinheiro, né? Eu sozinha Vitor, vou arrasar Arrasar que nada, minha filha Eu andei pra chegar no motel Eu andei 25 minutos Aí pra chegar o Uber Eu esperei mais 25 minutos Aí pra chegar no ponto que eu tava Mais 25 minutos Quase uma hora Esse babado pra me chegar no ponto E eu arrasado Mas não fez nada comigo não Só me deixou lá Acho que era o feitiço dele mesmo Deixou a bicha lá E saí voado mesmo, né? Aí pronto Eu fiquei lá Consegui ainda arrumar mais dinheiro E fui pra casa Era umas 13 e 45 da manhã Aí pronto Eu contei as meninas Ah, eu sei quem ele É um lixo Eu já saí com ele O feitiço dele é deixar as bicha mesmo Na BR e peguei a voada Fui, olha que infeliz É babado Esse feitiço dele Porque geralmente Eu saí com os clientes na rua, né? Ele encostava assim no matinho Nos contêineros que tinha lá Também, por exemplo, pro dente E a gente fazia babado E me voltava E me deixava lá Mas eu saí, minha filha Me deixou foi no canto mesmo Sozinha Pior de tudo Gente, que tava chovendo demais Chovendo Que eu me tremia assim, ó E eu toda molhada, minha filha Toda molhada E eu passava E quando eu contei as bichas Menina, as bichas riram tanto Riram tanto de mim Porque já aconteceram com elas Mas não tava chovendo, né? Com elas Foram normais Dias normais E é um frio danado Aí pronto Na semana eu adoeci, né? Fiquei gripada Garganta tomada Aí fui pro... Pro postinho Fazer a consulta E passou medicamento Foi me cuidando, né? Que eu levei sua demais Fiquei toda molhada Aí pronto Aí três e quarenta e cinco Fui pra casa E tudo certo Então é isso A gente levei um doce mesmo A bicha ficou louca Andou a pé E é babado na rua Quem sabe Dos perigos Dos cuidados que a gente tem Só a gente que viveu em rua E que bebe as meninas, né? Todo cuidado é pouco Se ligar nessas mariconas Ridículas Sempre entrar num carro pegadinho Adiantado Porque eles são terríveis mesmo Eles são Fode, fode, fode Então é isso O vídeo de hoje é isso Que a maricona me deixou na BR Que era um fetiche maluco Se eu soubesse esse fetiche Eu não tinha ido Mas o fetiche Eu precisava que era Num lugar esquisito Pra me deixar lá E fazer o babado Mas nada Ele pegou voado E eu fiquei louca Esperada Mas deu tudo certo Mas deu tudo certo no final Porque Deus é com nós E no final a gente sempre vence, né? Então cuidados, menina Com esses clientes Louco Perturbado E é isso, gente O vídeo de hoje é esse Que eu quero contar pra vocês É um pouco engraçado Mas foi um pouco complicado Porque eu tava sem celular Tava sobendo muito Caio no granito A bicha toda cheia de gelo E foi babado Um cheiro pra vocês E aguarde o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo Tchau